Inclusive na igreja. Então eu gosto de igrejas que são comunidades menores, que são mais orgânicas, que você conhece as pessoas pelo nome. Na música a mesma coisa, eu gosto do jazz que é uma coisa mais intimista, né? Aquela coisa que é linha de produção, eu acho que eu não consigo me adaptar. Uma vez eu ouvi de um músico de jazz que ele falou que jazz não se aprende, se toca. Tem um pouco de verdade disso ou é verdade pura isso? Tem muita verdade porque ele trabalha justamente essa linguagem da improvisação, da criatividade. Porque você tem que ter dentro de si essa capacidade de se expressar. Oferecimento, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é um grande músico, hein? E segundo ele, um arranjador. Ele não é músico de tocar instrumentos. Pastor Léo, Leonardo Teixeira, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Desde já agradeço o convite. Na verdade, eu não sou o instrumentista, né? O instrumentista às vezes tem que ser aquele cara que é mais virtuoso, que você já fica mais impressionado pela habilidade. Então, digamos que eu sou o cara dos bastidores, né? Então eu sou o cara que tem a função de escrever para o violino, de escrever para o violoncelo, de escrever para o piano. E você fala isso com essa naturalidade. Você escreve para esses instrumentos, você escreve para eles, é isso? E aí, como eu sou o cara que escreve, eu preciso saber tocar o instrumento. Isso não me transforma num pianista. Mas eu sou músico e aí eu tenho algumas vantagens até para dar aula. Porque como eu sou o arranjador, então eu conheço a estrutura das coisas. Então, para... Porque é muito comum um pianista... O pianista, ele tem um processo mecânico que é incrível. Ele é treinado, assim, é um atleta. Ele é um atleta, tanto muscularmente como de coordenação de leitura. Ele é capaz de pegar uma peça de Beethoven ou de Liszt. As peças de Liszt são talvez as peças mais difíceis que a gente tem para o piano. Ele tem a condição de pegar essa partitura de primeira vista e depois de pegar. E sair tocando. É a primeira vista. Então, o pianista, ele impressiona pela essa habilidade que ele tem de pegar uma peça. Então, no meu caso de arranjador, isso é impossível para mim. Só que quando eu olho a partitura, eu analiso, eu entendo a estrutura. E aí, depois que eu entendo a estrutura, eu sou capaz de tocar. Ô, Léo, para quem é leigo, né? Acho que para a maioria, a grande maioria maciça da população, que não entende de música, quando olha para uma partitura, se sente um analfabeto. Sim. Você, quando olha para uma partitura, já escuta a música? Ou é isso meio utópico? É meio romântico demais? Não. Então, na realidade, eu tenho que imaginar, né? Eu tenho que... Você olha e vai... É mais ou menos assim? Sim. Na realidade, a prova de vestibular, de música, é muito interessante. Porque tem a lenda que prova de música é mais fácil. Na realidade, quando você vai fazer a sua nota de matemática e etc., realmente você tem menor exigência. Só que quando você vai trabalhar as matérias específicas, uma das provas para você entrar na faculdade é a leitura. Eles te dão uma partitura e você tem que ser capaz de ler. Ou seja, você não consegue entrar na faculdade se você não souber ler uma partitura solfejando, sem instrumento. Não é com instrumento na sua frente. Ele te dá um papel e você tem que estar habilitado para ler. Então, é muito interessante. Não precisa ter voz bonita. Não. Pode ser... A voz precisa estar afinada, estar no ritmo certo. E é muito interessante que a gente chama isso de prova de solfejo e ditado. Então, até o solfejo e ditado tem um monte de gente. Depois que faz a prova de solfejo e ditado é que separa os homens dos meninos. Só ficam os músicos reais. Então, até o dia do solfejo e ditado tinha um monte de gente. Então, fez a prova, reduziu drasticamente. Aí, basicamente, foram essas pessoas que passaram. Você se formou onde em música? No Rio? Eu me formei no Rio, na Unirio. Já tem algum tempinho. Como é que você cai em Criciúma? Tem que fazer o que aqui, rapaz? Rapaz, é uma daquelas coisas que a gente não sabe explicar, né? Então, eu tinha um primo que morava aqui, né? O Anderson. E eu tinha um tio que era pastor na cidade. E, por coisas da vida, o meu pai e o pai dele morreram praticamente no mesmo período. E aí, ele me chamou. Cara, vem pra cá. A gente tá passando por um período parecido. Vamos ter um ano sabático a gente junto, né? Então, eu já tava estressado. Todo o processo de luto. Vim pra cá. Não voltei mais. Isso, quanto tempo? Isso fazem nove anos. Mas você já era pastor ou não? Eu já era pastor. Lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista? Na Igreja Batista, lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, em Parque Eldorado. Fica em Cabo Frio. Mas você tinha muito mais fiéis na sua igreja lá no Rio do que aqui, imagino. Ou não, a proporção não é. Eu tenho uma peculiaridade, na realidade, eu gosto de tudo que é um pouco mais artesanal. Inclusive na igreja. Então, eu gosto de igrejas que são comunidades menores. Que são mais orgânicas. Que você conhece as pessoas pelo nome. Na música, a mesma coisa. Eu gosto do jazz, que é uma coisa mais intimista. Aquela coisa que é linha de produção. Eu acho que eu não consigo me adaptar. Uma vez eu ouvi de um músico de jazz que ele falou que jazz não se aprende, se toca. Tem um pouco de verdade disso ou é verdade pura isso? Tem muita verdade, porque ele trabalha justamente essa linguagem da improvisação, da criatividade. Porque você tem que ter dentro de si essa capacidade de se expressar. O jazz é um universo fantástico. É engraçado pra mim, assim como alguém que é apaixonado por esse universo, que eu vejo que muitas vezes ao escutar, tem aquela sensação de música de elevador e coisas do tipo, né? Espera telefônica. Espera telefônica. Mas pra quem tá tocando, é um barato inexplicável. É inexplicável. Você separou duas músicas, você falou. Eu separei duas musiquinhas. Qual que você fez? Qual que você vai fazer? Old school, assim, bem jazzinho, assim, light, assim, pra gente tocar. A primeira é uma música, Cry Me A River. Diana Crowe toca, o Michael Bublé toca. Mas essa é uma música bem mais antiga, que é pra gente curtir um pouquinho do jazz. Pode ser? Vamos lá. A minha cola. Você tem que ter uma colinha? Tem que ter uma colinha. Deixa eu ver, deixa eu mostrar pra quem tá em casa, pra quem está aqui. Quem tá em casa, ó. Então, isso aqui que você não entende, dá pra ver ou não? Vamos ver. Ô, Lúcio, você consegue aproximar um pouquinho ou não? Vamos ver se dá pra aproximar. Você que tá em casa não vai entender nada do que tá aí, ó. Olha lá, não dá pra... Aí, ó. Vamos ver. Dá pra entender bosta nenhuma do que tá escrito aqui. Só o Léo entende, vai. Vai lá, Léo. Deixa eu separar aqui. Precisa de cola mesmo ou não? Ou isso é um vício do músico, cara? Eu, particularmente, sou viciado. Você toca a vida toda. Você, com certeza, tocaria sem a cola. É, é um vício, particularmente, que eu ad... Porque... Ah, toca, vai. Depois se explic, vai. Depois se explic. Da. A CIDADE NO BRASIL 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 Léo, que prazer Prazer é todo meu Você toca na igreja ou não? Toco Como é que você mistura ministrar e tocar? É engraçado, assim que eu cheguei eu não tinha uma equipe, né? Então eu tinha que fazer tudo, né? Bati o escanteio e ia na área pra cabecear Então hoje eu tenho uma galera que toca Então eu consigo fazer as funções pastorais de uma maneira Mas é legal porque você pode, por exemplo, dar trilha sonora num momento marcante Quando eu tô tocando e eu quero falar alguma coisa Você fala junto? Você fala junto? Sim, então eu consigo às vezes tocar e quando eu tô trabalhando algum tema Você é covardia, Léo E... Você leva a galera pra onde você quer É Você une duas coisas, o poder da palavra e o poder da música Então eu digo assim, que na minha casa meu pai era médico cirurgião e minha mãe era professor de piano Então meu pai um cavaleiro, um gentleman, minha mãe também um doce de pessoa Então os dois ficavam assim, o que que ele vai ser? Eu sempre fui um bom aluno Cada um queria puxar o seu lado ou não? Cada um puxava pro seu lado, eles ficavam numa torcida e acabei vindo pro lado da música Então quando eu... Pai, eu vou fazer... Eu lembro do dia que eu falei Pai, eu vou fazer faculdade de música e eu vou fazer faculdade de teologia Eu vi que ele ficou assim... Bah... Mas como um cavaleiro, ele me deu um conselho Não seja medíocre Seja sempre o melhor que você puder É isso E a ideia é que ele plantou em mim essa capacidade de ser analítico e de me fazer pensar Então eu aprendi a pensar com meu pai E com a minha mãe eu aprendi a fé, a subjetividade e eu tento juntar essas duas coisas Seja na religião, porque eu acredito que a religião também é pra fazer pensar A religião que não te ajuda a pensar, ela escraviza E eu não acredito nesse tipo de religião Então se a religião não te ajudar a fazer questionamento sério sobre você e sobre o... Eu acho que ela se torna obsoleta E ainda mais na música Você tem um lugar de ser criterioso, de saber Porque o cara quando tá querendo tocar e ele vai tocar em qualquer lugar Ele quer colocar tudo que ele sabe ao mesmo tempo Ele quer mostrar pra todo mundo que ele aprendeu as suas habilidades Isso é um tiro no pé Vou contar uma história do Tom Jobim Que é um cara que inspira mega power Realmente um gênio que a gente teve na história da música brasileira Diz a lenda que ele tocava num lugar no Rio de Janeiro E ele precisou que alguém substituísse E ele chamou um músico, que era um pianista virtuoso Que tocava mil notas por segundo E o Tom Jobim Naquele tempo dele É, naquele jeitinho dele E aí o Tom chamou Cara, vão comigo, eu faço um sete Eu ataco o primeiro sete No segundo sete você ataca pra você se acostumando Pra você ficar com a gig pra você Aí o Tom tocou o primeiro O amigo dele tocou a segundo Quando ele chegou, saiu pra... Fim do segundo sete, pro terceiro sete O amigo falou Cara, não dá Tom, não dá Eu toco mil notas por segundo Se eu faço duas notas fica bonito pra caramba E o que eu faço fica... As suas duas Não tem, né Então, isso é uma coisa que me impregnou Então, eu sou o tipo de músico que eu gosto de ser o mais econômico possível Então, eu não sou o virtuoso, eu não tenho essa habilidade Então, eu procuro achar aquelas notas que vão fazer o máximo sentido possível Seja no ambiente do jazz, do blues Eu gosto muito também do rhythm and blues, né? Dá pra fazer um pedacinho de blues? É... Um pedacinho, vai, um pedacinho, só pra galera É... Eu gosto muito desse blues que é assim... Eu gosto muito desse blues que é assim... Eu gosto muito desse blues que é assim... Né? Essa coisa de... E nesse estilo de música, não é a quantidade de coisa que você faz É o feeling que você tem que vai fazer toda a diferença Então, tem um guitarrista que é o guitarrista, que é o BB King Já faleceu há algum tempo E se você pergunta pra maioria dos guitarristas qual foi a sua influência Os caras vão responder... BB King E nem de longe o BB King é o melhor músico, é o melhor guitarrista Não, assim... Eu conheço amigos meus que tocam muito mais que o BB King Só que o BB King tem uma coisa que é única Que dificilmente alguém faz parecido O BB King toca uma nota Todo mundo chora É uma intimidade que ele desenvolve com um instrumento Que quando ele arranca aquela nota Ele tem a capacidade de fazer o que as outras pessoas não conseguem fazer Então, eu me esforço pra tentar chegar nesse lugar E eu tive uma experiência assim... Alguns indicativos que eu tô indo na direção Assim que eu for fazer a minha prova de vestibular Se é tenso, né? O músico tem que ter um ouvido, como na gíria Um ouvido de tuberculoso, né? E aí é uma banca Ficam vários professores te analisando Isso é estressante pra caramba Que você já vai ler De um clima, você imagina o clima disso? Ah, cara... É... Tortura... Tortura, né? É o que você falou... Separar homem de menino já Separar homem de menino E aí eu fui tocar uma música, eu acho que é de Ivan Lins E aí eu toquei a música... Eu me lembro que enquanto eu tocava A banca atentamente E eu tocava e tentava escutar o que os caras estavam falando E aí um cara falou assim... Olha o som que ele tira do instrumento Eu relaxei Porque eu vi que a avaliação tava funcionando Porque tem a ver com essa habilidade De como que você tira o som do teu instrumento Você não ataca o piano, né? É... Tem que fazer parte de você Você tem que ter profundidade de som, né? Então tem... Eu tenho muito aluno que é muito talentoso Que tem uma velocidade espantosa Mas é uma galera que ainda é muito cru de tirar o som do instrumento Eu digo que você vai fazer um acorde Você tem que ter intimidade com aquele cara Aquele cara precisa ser seu parceiro de... De madrugadas De conversas longas Não é uma coisa assim, né? Cada acorde que você faz Ele precisa sair de um lugar de intimidade Senão você não convence ninguém Senão você não comunica ninguém Então... Você trouxe duas músicas? Isso... Uma já foi, qual a outra que você vai fazer? É... Sem problema Eu erro todo dia aqui Todo mundo erra Isso é normal Mas essa música também me lembra do tempo de faculdade Que veio um gringo Clifford, não lembro o outro nome dele E ele tava fazendo doutorado na faculdade E ele deu aula pra alguns E aí ele tava ajudando a gente a se achar o estilo E aí eu toquei algumas coisas E ele me sugeriu essa música Pra eu aprender mais essa linguagem das baladas Então desde isso Essa música tem ficado no meu repertório E no meu imaginário O nome dessa música é Darn the Dream De Van Helsen Não sei se é assim que se pronuncia Filho caçador de vampiros É... Parecido, né? Deve ser da família Quem tocou essa música foi o Bill Evans Que é um pianista Sem palavras pra esse cara Então já bora pra você Amém. Amém. Para acabar, é alto estilo, hein? Cleo, você tem uma banda hoje? Tenho, tenho um grupo. Como o Davi, Davi teve aqui. Davi, Castelã. Como é que é o nome? É Vera Cruz. Vocês fazem esse sonzinho que você falou? Um diazinho, dia de quando? Na realidade, eu peguei duas músicas mais lentinhas, mas a gente tem pauleiras também. Eu escolhi duas músicas que para esse ambiente de piano solo eu achei mais interessante fazer. Vocês tocam onde? A gente às vezes toca ali no Queen's House. Antes da quarentena, né? Depois a gente vai ter que avaliar onde a gente vai tocar. Depois a gente vai ver onde a gente vai tocar. Então, na realidade, o Davi é o cara que impulsiona a gente, né? Então, eu brinco com a galera. Galera, eu já estou velho, né? O objetivo era juntar gente que curte jazz. Então, a gente pega umas coisas bem mais pegadas, assim, bem ritmadas. A gente chega na salsa, né? A gente chega em ritmos. A gente passeia bem pelo soul americano. Então, passa pela bossa nova. Então, a gente não fecha tanto no jazz, né? Eu escolhi essas músicas, mas eu achei mais confortável, assim. Achei mais intimista para a nossa conversa. O objetivo da banda foi juntar a galera para a gente estudar, né? E aí, eu chamei alguns músicos que eu conheci em Saara, em região. O meu primo veio para cá, que é um baixista fantástico, que é o César. Uma experiência muito bacana. É um cara que eu admiro, além de ser meu parente. Eu tenho o privilégio de ter na minha família músicos de excelência, assim, né? Eu tenho o César Teixeira. Eu tenho outro primo, que é o Ivan Teixeira, que ele é músico da Luísa Posse, músico Vanessa Camargo. Já tocou, volta e meia, eu vejo ele tocando com alguém, que eu nem sei mais quem. Então, tenho mais uma outra prima que é formada em músico. Então, na minha família, eu brinco assim. Você não tem muitas opções na minha família. Ou você é músico, ou você é médico, ou você é pastor. Deu, só tem três. Algumas dão mais dinheiro que outras. É, algumas dão mais dinheiro que outras, mas assim, a gente não tem muita opção na nossa família. A gente acaba indo meio que nessas direções, né? Então, falando da banda da Vera Cruz, a gente se juntou inicialmente para a gente curtir um som, desenferrujar, né? E virou um grande desafio. E aí entrou o Davi. E aí acabou tudo. E aí o Davi tem aquele pique, aquela energia. E aí ele fica pilhando a gente para tocar. Então, a gente saiu já para tocar algumas vezes. Tem sido um grande barato. A gente está se divertindo muito, tocando. Eu não sei se as pessoas curtem, mas a gente curte muito tocar junto. Pastor, quem curte sou eu, uma entrevista como essa. Só tenho que lhe agradecer. Você ministra cultos na Igreja Batista? Isso. Está fechado agora na quarentena? Hoje é dia, vamos ver, vamos informar a galera? Hoje é 27 de abril. Nós estamos gravando o programa dia 27 de abril. Na Igreja está fechada ou está aberta? A Igreja está fechada. A Igreja vai abrir dia 3 de maio. Então pode ser que você esteja vendo esse programa depois no YouTube. Então a Igreja já está aberta. Isso aí. Se o governador não fechar de novo. É, isso. A depender dos movimentos. Aqui em Criciúma. Não, a Igreja em Sara. A Igreja em Sara. Em Sara. Pastor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tem Instagram alguma coisa, pessoal? Instagram do Vera Cruz e do Música Live. Então, se quiserem curtir o trabalho da gente, Vera Cruz e Música Live e curtir o nosso trabalho aí. Que para a gente vai ser um grande prazer. Pastor Léo, muito obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Tocando um diazinho ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasi Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E Unesc Formação e Inovação para Transformar o Mundo Tocando um diazinho ou não, somos todos humanos.